Nós somos feitos da mesma matéria do sonhar, como já disse William Shakespeare. Mas será que após o hype, a adaptação de Sandman na Netflix é sonho? Pesadelo? Será que sonhamos juntos demais? Desejamos demais? Será? Fala aí, pessoal da Filodoxia! Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Ribarne, você está na Filodoxia, para crítica um bate-papo sobre Sandman na Netflix com spoiler. Simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo antes que algum pesadelo se achegue sobre nós ou mostre a nossa verdadeira face, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa live por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá no canal, já temos clube de membros, valeu, ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Edito, eu coloco a carinha dele aqui, Neil Gaiman. Menino lindo! A adaptação aí, mais uma adaptação de Neil Gaiman, depois de Coraline, deuses americanos e tantas outras. E já respondendo o início, sim, é muito mais sonho em se tornando realidade aqui a adaptação da Netflix do que pesadelo propriamente dito, tinha tudo para dar errado. O próprio Neil Gaiman disse que deixou vários corpos e cadáveres de projetos ruins, vários Sandmans pelo meio do caminho. E finalmente, felizmente, a adaptação da Netflix, ela é boa sim, faz jus à obra original, tem adaptações interessantes. Vamos discutir isso aqui nesse vídeo. Eu queria aqui começar já fazendo um parênteses sobre o Nerdola. Sim, Nerdola. Se você é um Nerdola, pode, de repente, eventualmente sair daqui, mas se você está se transformando, pode ficar por aqui. Aquele que celebra Homem do Norte, Top Gun Maverick, quem lacra, não lucra. Ah, meu Deus, esse não é meu Lucian. Ah, esse não é meu Lucifer. Tem muita negritude. Ah, e por que mudou de gênero? Ah, e para você eu dou a mesma resposta que Neil Gaiman deu maravilhosamente no Twitter. It's not my problem. Ou seja, isso diz muito mais daquele que não gosta do feminino, daquele que não gosta da negritude, do que da própria obra. Então, se liga aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Adaptar o Sandman significa mais cor, mais pluralidade, mais diversidade. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. E eu acho que, a maioria das vezes, as pessoas que estão gritando, ou seja, uma, não leu Sandman, ou duas, não entendiam o que eles estavam leu. Vai chorar. E para continuar, eu queria convidar você a dar uma olhada na live que eu e meu colega Ricardo Chagas, do Minutos de Sanidade, fizemos sobre Sandman aqui no canal. Dá uma olhada lá, que é bem legal. Vai abrir muito mais o escopo da discussão. E aqui eu vou mudar um pouco, de repente, a ordem das coisas, como geralmente eu faço. E já vou chamar o... Momento Filosófico. Sim, não tem como. Eu já queria chamar logo o Momento Filosófico, porque a obra tem muito da poética, do lirismo, de filosofia, de misticismo. E assim, eu já queria começar... Editor, coloca aí na tela. Vou começar com Arthur Schopenhauer e uma passagem, uma citação dele falando sobre sonhos. Muitos filósofos falam sobre sonhos. Descartes, o próprio Platão. Mas Schopenhauer tem uma passagem interessante que se coaduna com a ideia de New Game, acredito eu. Editor, coloca aí na tela, por gentileza. A vida e os sonhos são páginas de um mesmo livro. A leitura contínua chama-se vida real. Mas quando o tempo habitual de leitura, o dia, chega ao fim e vem a hora de descansar, então às vezes continuamos fracamente, sem ordem e conexão, a folhear aqui e acular algumas páginas. Às vezes é uma página já lida. Muitas outras vezes, uma outra ainda desconhecida. Mas sempre do mesmo livro. Fala a verdade. Se não é a biblioteca lá do sonhar, a gente folheia as mesmas páginas, ou páginas novas, livros jamais escritos, histórias nunca contadas. Isso me lembra também da história da filosofia, partindo de Schopenhauer e também da obra, obviamente, a questão das formas de conhecer e de saber do mundo. São pelo menos quatro formas. Editor, coloca aí na tela. Primeira forma, a forma teológica de explicar o mundo. Aí você faz a contação de histórias, uma forma teológica de explicar o raio, é um deus e etc. Depois vem o senso comum, a forma do senso comum de explicar as coisas e a realidade. Depois acaba vindo, eventualmente, uma forma filosófica, uma verdade filosófica. E por fim, uma verdade científica. E é nesse sentido, eventualmente, de uma verdade científica, que a gente pode chamar Nietzsche para conversa. Quando ele fala, Deus está morto, nós o matamos, nossas mãos estão sujas de sangue, é justamente porque um dos irmãos perpétuos se distancia, né? A destruição. Ele percebe ali, no início do século XVIII e XIX, que o saber humano está se aproximando da destruição no sentido de ciência. Bomba atômica, a primeira, a segunda revolução industrial. Então ele se distancia. E aí eu chamo Freud para a gente discutir, porque em Freud, sonho é uma função da psique humana, né? O sonhar, ele diz de nós. Por isso que tem a ideia do mesmo livro, né? Você passa a noção de que o sonho são os nossos desejos, nossos anseios, nossas agruras. E por isso mesmo, tão importante quanto o sonho, o lírico, o leve, o flutuante, o suave, é o pesadelo. Porque é o pesadelo que nos confronta com nossos medos. É o pesadelo que nos faz encarar aquilo de pior que há em nós. Como é o caso do Corinto para o próprio Sandman. Assim como Deus tem Lúcifer, Morfeu tem Corinto. É um espelho nefasto e cruel. Isso é muito rico também no texto de Geyman, né? Além da poética e tudo mais. Tem essa dialética entre vida e morte, o despertar e o não despertar, a consciência e a inconsciência. E o sonho, como função da psique humana, nos ajuda a processar, a descarregar aquilo que eventualmente desejamos ou temos medo. Por mais que não lembremos dos sonhos. Porque um sonho lembrado já é um sonho elaborado por parte da razão. Então, nesse sentido, o sonho ajuda a gente a lidar com nós mesmos. Como se estivéssemos lendo o nosso próprio livro, libertos do superego, de outras amarras, de outras censuras. Desejar, eventualmente, o indesejável. E dar de fronte com aquilo que há de mais terrível, entre aspas, em nós. E mesmo que não lembremos dos sonhos, nós temos ali a função do sonhar. E aí eu acabo aqui esse momento filosófico com duas reflexões. Será que nós estamos prendendo o sonho novamente com o nosso vício em telas, com o nosso vício em medicamentos? Falando em tela, sabe quando você toma um medicamento e eventualmente é uma tela preta, você já dorme e acorda no outro dia e não tem o sonhar? É tipo um blackout, um apagão, uma pancada na cabeça. Será que estamos matando o sonho e por isso estamos tão ansiosos, deprimidos, etc? Outra questão é como está a vida do sonho e do medo na vida política. A política, né? A gente está aí próximo de eleições. Pode ser tanto sonho, poesia, lirismo, esperança, como ao mesmo tempo pesadelo, terror e pavor. A gente é bombardeado o tempo inteiro por notícias que vão magoando e fazendo mal mesmo de processar todas essas informações. E a gente vai tendo medo, medo e vai refreando, vai reprimindo. Onde está, de repente, o sonho na vida política? Onde está, de repente, a esperança na vida política? Será que isso se foi? Será que isso se perdeu? Me parece que em contextos de totalitarismo, de fascismo, etc, como é lá na Primeira, Segunda Guerra, como já tem lá na obra, é um momento em que o sonho está preso e aprisionado e a humanidade, e os sujeitos perdem a capacidade de sonhar. Mas, enfim, bora lá voltar para a crítica. Bom, a internet, o próprio YouTube já está cheio de vídeos explicando Sandman e tudo mais, mas eu queria chamar a atenção por um ponto aqui que muita gente se ressentiu ou achou um estranhamento dentro da narrativa, né? Porque são dois arcos, Prelude, Noturno e Casa de Bonecas. Acho que a Netflix deu uma surtada, uma coisa estranha, não sei. Deveria ter feito a mesma estratégia que ela faz sempre, que fez, sei lá, com Casa de Papel, dividir em dois, né? Você deveria ter feito em dois, como fez até em Stranger Things, parava ali no episódio 7 e seguia adiante, né? Acho que, de repente, seria mais interessante de acompanhar a quebra e tudo mais, enfim, fazer o quê? Os meus episódios favoritos não é Sob Suas Asas. Os meus episódios favoritos são Sob Suas Asas, em segundo lugar, e em primeiro lugar, Sem Parar. O Sem Parar, para mim, é fantástico, né? E é isso, talvez, eventualmente, que falte um pouco para mim também na série, né? Falta para mim um pouco do gordo, da violência, de uma coisa mais exagerada, às vezes menos CGI, mas falando da sequência ali da lanchonete, do rubi e tudo mais, é bem interessante a lição final, né? Não é essa natureza humana, a natureza do Hobbes, Homem-Lobo do Homem, né? Como a gente já bem sabe na filosofia. Mas é quando você tira do sujeito a capacidade de sonhar, lembra do que eu falei em política agora há pouco? O que sobra, eventualmente, é só ódio, violência, egocentrismo, narcisismo e tudo mais. Olha que interessante pensar nessa perspectiva. Entra bem no próprio personagem do John Dee, a questão dele ter um problema na infância, né? É tudo uma questão edipiana, né? Quando tem lá a mãe, o Sandman, ele vai lá, ele tem o desejo na mãe, ele tem o tesão na mãe, e quando ela tira a máscara, ele se assusta com esse desejo, esse tesão que ele tem ali na mãe, nessa figura materna. Olha o complexo de étipo aí aparecendo. E a ideia da mentira, uma ideia até infantil, juvenil dele, e eu acho que é um dos episódios mais interessantes, além, é claro, obviamente, do episódio da morte, mas ali eu já esperava um pouco como seria, e é muito bonito, né? É muito poético a morte como aquilo que está desde sempre, a morte como aquilo que acompanha a vida. E aí a gente aqui, de modo correlato, poderia chamar o Martin Heidegger, né? Falando que nós somos Dazain, ou seres voltados para a morte. Nascemos morrendo, nascemos voltados para o fim do nosso tempo. A cada dia não é mais um dia, é menos um dia. Menos um dia que você dá oi ou tchau para o seu pai, para a sua mãe, para o seu colega e etc. Nada garante que existirá um depois desse vídeo, que a gente chega vivo ao almoço, à janta e etc. Então só existe o presente, e a gente nasce voltado para a morte, e a morte, em alguma medida, como aquilo que dá sentido à vida. Você ter a percepção da morte como companheira, como amiga, constante e sereno e tranquilo, de alguma forma dá propósito e, eventualmente, a gente não perder tempo com coisas que não são as coisas que deveríamos estar dedicando ao nosso tempo. Sendo uma série ótima, tinha tudo para dar errado, mas felizmente não deu. Talvez deveria ter quebrado a questão da narrativa em dois episódios. Tem a questão do sonhar no primeiro bloco e, depois, de como o sonho pode poluir a vida no segundo bloco. Eventualmente, um excesso de CGI em alguns momentos, não sei, ficou um pouco plástico demais, mas está ok, dá para passar por isso. E eu queria ter visto mais da loucura dos traços do quadrinho e, ao mesmo tempo, mais do pesadelo, mais do horror, mais do pavor, inclusive na própria personalidade do Sandman. E, para fechar aqui, dizer que eu me apaixonei pela desejo. Que personagem, que atuação, Maison Parker. Olha a sua linda, seu lindo, você é maravilhoso. Que coisa Almodovar, né? Repararam como é Almodovar, aquele vermelhão? Eu dou pra ver mais dessa personagem numa segunda, numa terceira temporada. Bom, é isso, senão eu vou me estender, o papo é longo. Sandman rende muita coisa. São mais de 4 mil páginas, 32 edições, salvo engano. Enfim, rende muito. Espero ter dado conta do máximo possível. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não esquece também de ajudar com o Valeu, nossa chave Pix, enfim, o que você quiser e como puder ajudar, beleza, pessoal? Bom, então, por isso tudo, a minha nota para Sandman, primeira temporada, é nota 8.7. É uma série excepcional, tinha tudo para dar errado, mas acerta no coração da obra original e traz uma nova legião de fãs, com certeza, para esse clássico de Neil Gaiman. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filotoxi a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito, muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.